no e-mail de vocês ou receberam dos amigos de vocês e estão aqui prontos, preparados para ter essa aula sobre para que filosofia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu assisti essa aula hoje para me preparar para o debate que vai ter depois da aula e estou absurdamente encantado com o conteúdo da aula. A capacidade da professora Marilena Schaui de estruturar uma sequência que é convidativa e, ao mesmo tempo, nos deixa à vontade para mergulhar em temas que não necessariamente são temas que as pessoas costumam se sentir à vontade quando estão discutindo eles. Tem muita aquela história, isso não é para mim, eu não entendo. É engraçado porque nas aulas de economia eu ouço muito isso também. Eu não estudei, não sou bom em matemática. Então, poxa, acho que não vou entender direito. E a aula de hoje eu acho que vai ser um abraço em todo mundo. Um abraço porque é uma aula que cabe no bolso de todo mundo. Eu diria até melhor, cabe no coração e na mente de todo mundo. São exatamente agora oito horas e dois minutos. A gente tem nessa aula mais de cem mil pessoas inscritas. Eu vou repetir. A gente tem para essa aula mais de cem mil pessoas inscritas. E eu fico sempre imaginando, né? A gente está falando de dois maracanãs lotados para assistir uma aula de filosofia. Isso é revolucionário, gente. Isso é revolucionário. A gente fez isso com sociologia numa aula do Gessé Souza. A gente fez isso com o Dr. Cornel West para falar sobre racismo. A gente fez isso com o Leonardo Boff. Fez isso com o padre Júlio Lancelotti. E é tão maravilhoso, sem julgar o que chama hoje em dia grandes públicos. Mas elevando essa possibilidade, sabe? Celebrando essa possibilidade de a gente conseguir criar um espaço que gera um interesse tão grande a ponto de mais de cem mil pessoas estarem inscritas em uma aula de filosofia. Antes de começar a aula, deixa eu mostrar para vocês quem está aqui do meu lado, 8h03 da manhã, porque depois da aula a gente vai ter um debate. E aqui nos bastidores, antes de entrar ao vivo, eu já estava, não estava me segurando, não estava me aguentando, eu já estava falando um pouco das perguntas que eu tenho para fazer no final, né? Que é quando a gente entrar na parte ali de perguntas e respostas. Só para deixar todo mundo na mesma página aqui, a gente tem a aula, a aula tem em torno de uma hora, que passa assim, ó, passa voando. Aliás, é um dos assuntos da aula, como o tempo passa devagar quando um assunto é interessante ou não é. Vocês vão ver, não vou dar spoiler. No final da aula, a gente preparou uma surpresa maravilhosa. A surpresa tem a ver com a professora Marilena Chaui, tem a ver com os livros da professora Marilena Chaui, tem a ver com a aula de hoje que se transformou numa apostila, livro, né, para vocês poderem ter. Tem a ver com um monte de coisa. Tem a ver com você poder fazer parte da nossa comunidade CL. E quando eu digo você, todo mundo que está assistindo, todo mundo, sem deixar uma pessoa para trás. Vocês vão entender como no final. E aí, depois da gente apresentar para vocês esse instituto que propõe essa revolução através do conhecimento, a gente vai entrar na parte de perguntas e respostas simplesmente com Marilena Chaui e Jessé Souza. Eu vou repetir porque você deve ter achado que entendeu errado. Com Marilena Chaui e Jessé Souza ao vivo, debatendo a aula de hoje. Mas só para vocês verem que o negócio é quente, deixa eu passar para a professora Marilena Chaui, que está aqui comigo no estúdio, para ela poder, antes da gente começar aqui a aula, dar um boa noite caloroso para todos e todas que estão nos assistindo. Boa noite, professora. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todo mundo do ICL. E boa noite a todos que estão assistindo. Bom, do meu ponto de vista, como professora, a ideia de ter um público tão numeroso é muito assustador. Quando um professor tem um público numeroso, ele tem uma classe com 80, 90 alunos. A quantidade aqui é uma coisa muito assustadora. Ao mesmo tempo, é uma alegria, uma alegria para um professor de filosofia, para uma professora de filosofia, saber que tanta gente efetivamente tem interesse pela filosofia. E eu espero poder aumentar esse interesse e criar realmente um desejo em vocês pela filosofia. A filosofia tem sido a minha vida, a minha profissão, o meu trabalho, e eu quero compartilhar isso com vocês. E eu espero que a minha aula faça isso. E agradeço muito que vocês tenham a paciência de me escutar. Ai, paciência e alegria. Só para falar para vocês, se preparem, apertem os cintos, sempre vale a pena. Eu sou da escola, eu gosto de um papel do lado com uma caneta para anotar as coisas que me chamam a atenção. Tem gente que hoje em dia faz no tablet, no celular. Mas deixe alguma coisinha, que vai vir um monte de coisa que você vai ficar com vontade de anotar. No final, tem uma surpresa que vocês vão ver em relação à aula de hoje. Vocês vão poder, e a gente vai explicar como receber a aula de hoje. Mas deixe um papelzinho para já anotar e não dormir com isso perdido, para anotar aquelas coisas que vão te chamar mais a atenção na aula de hoje. A gente vai começar a aula agora. Aproveita, pega, compartilha esse link, manda aí nas suas redes sociais. Começou a aula da professora Marilana Schauin, não pode perder. E no final vai ter um debate dela com o Gessé, é histórico, não sei o quê. Se você está chegando pela primeira vez no canal, tem muita gente que está chegando pela primeira vez. A gente é um canal que tem como missão democratizar o acesso ao conhecimento, seja através dos nossos noticiários, programas de história, programas sobre espiritualidade, programas sobre ciência. A gente é o maior canal do mundo de notícias que não tem propaganda, não tem monetização, não tem patrocínio, não é financiado por nenhum instituto, de banco, de mineradora. A gente tem total independência, independência essa que acaba se refletindo em aulas, em apresentações, em debates que dão a liberdade para as pessoas que estão participando. Uma liberdade total. Liberdade não vem ser responsabilidade, então existe a responsabilidade, mas existe antes de tudo essa liberdade de não dever satisfação a ninguém que pode tirar o seu tapete se você falar alguma coisa que incomoda. Professora, sem mais delongas, porque a gente vai ter muito para debater no final também. Vamos começar a aula? Vamos começar. Então, gente, apertem os cintos, vamos lá para a Grécia, porque a aula vai começar. Valeu, gente! A gente se fala no final da aula. Afinal, para que filosofia? Havia na Grécia Antiga, na cidade de Delfos, um santuário dedicado ao deus Apolo, deus da luz, da razão, patrono da sabedoria. Sobre o portal de entrada desse templo estava gravada uma mensagem ou um oráculo, o principal oráculo de Apolo, Not C. Auton. Conhece-te a ti mesmo. Um ateniense chamado Sócrates foi ao santuário consultar a Sibila, porque em Atenas todo mundo dizia que ele era um sábio. E ele queria saber se, de fato, ele poderia ser chamado de sábio. O que era um sábio? Ele desejava, portanto, uma mensagem, um oráculo, enviada pelo deus a Sibila. Esta lhe perguntou, o que você sabe? E Sócrates respondeu, eu só sei que nada sei. Ao que a Sibila transmitiu, então, o oráculo enviado por Apolo. Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe e que não sabe. Sócrates, como todos sabem, é o patrono da filosofia. Sócrates andava pelas ruas de Atenas perguntando aos atenienses, o que é isso em que você acredita? O que é isso que você está dizendo? O que é isso que você está fazendo? Os atenienses achavam e os atenienses achavam Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto